3, 4, 3 Como ele é? Ébem começa num passeio do menor Mas sai um pedacinho então? Vai lá Bora aí? Bora 3, 4, 3 Quarte na Dash 3, 4, 3 Vamos pensar no Moleque, se liga Lá na pauta eles estão de ouro em você As mina, os caras Te admiram, mas você tem que ver É claro, é claro Que essa roupa como um contegador Parece que é tudo Mas não é nada, só o ar que é caído Tudo poder em mim A vida não caiu O saco É estreita em mim O inimigo pode estar sumado Que hora eu me vejo Porque também já me perdi por aí Tá firme agora Mas qualquer hora ela pode cair Uma noizinha tá chorando não com você Ela não tá muito preocupada Onde você está Para o moleque, é tempo de se arrepender Para o moleque, é tempo de recomeçar A oração de mim não vai mais a pena te ver É esse amor que ela sente Que vai te ligar Para o moleque, é tempo de se arrepender Agora pessoal É tempo de recomeçar Assim Olha o finalzinho Eu acho que nós vamos fazer isso aqui, né? Um... 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 Um...